Com o fim de julho tivemos o mês de 2022 com mais defesas lendárias entre os goleiros do futebol brasileiro, devido a boa parte dos campeonatos europeus não terem ainda começado. Sendo assim, antes de continuarmos já deixe seu like e se inscreva no canal. Alejandro deixou seu companheiro na cara do gol e viu o goleiro Vladimir voar e fazer o impossível. Que bolão! E o arrancar a cara bateu! Espalma Vladimir! Que seria um lindo gol do Bragantino! Na partida de 2x1 para o Fluminense em cima do Ceará, o goleiro João Ricardo fez uma defesa para se comemorar como se ele tivesse marcado um gol. O torcido Fluminense vem no talento de Ganso. Matheus Martins na entrada da grande área, trabalhando com o John Arias, o cruzamento do Cano! Defesaça! Samuel pra fora! O Cano quase marca no seu primeiro toque na bola! E no mesmo jogo, o Fábio evitou uma pintura de voleio, que teria sido um dos gols mais belos desse primeiro turno. Tá bom! Zé Roberto! Beleza de bola! E lá vem o Ceará! Yuri Castilho pela direita! Mendoza pediu! Yuri! O cruzamento pra entrada da grande área! Vira bonito! No travessão! Fábio salva o Fluminense com uma defesa sensacional! Jefferson do Atlético Goianiense recebeu um cruzamento. Chegou enchendo o pé e viu João Paulo salvar o Peixi. Fábio do Rodrigo Fernandes, acelera! Sem dúvidas, a defesa mais bonita do jogo entre Goiás e Fluminense pela rodada 18. Essa defesa de Bento pelo Atlético Paranaense me lembrou as defesas que Ter Stegen costuma fazer pelo Barcelona. Se esticando todo, Cássio, no fim da partida, evitou o gol do Flamengo, garantindo a vitória ao Corinthians. Um toque não foi muito legal, não. O Vitor Hugo agora voltou com ele, domina, pé esquerdo, levantamento na ponta, esquerda pro Vitinho, limpou, clareou, pé direito na trave! Defendendo o operário contra o Brusque, Vanderlei conseguiu realizar duas grandes defesas seguidas no mesmo lance. Na cabeça da queima-roupa, coube Felipe Garcia evitar o gol da Ponte Preta. Um empate no campeonato, o time mineiro, levantamento do Igor Formiga e o goleiro Felipe Garcia, e a mão da bola pra escanteio, Recife. De mão trocada e Diogo Silva salvou um golaço do operário em cima do CRB. O Flamengo goleou o Tolima por 7x1, na Libertadores, e se não fosse o goleiro, o resultado teria sido ainda maior. E pela Copa do Brasil, o mesmo Arrascaeta viu o Everson realizar uma defesa a queima-roupa em seu chute dentro da área. O São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras pela Copa do Brasil, e já Andrei, sem dúvidas, fez a diferença em campo. No amistoso contra o Uraia, Verratti saiu jogando errado e contou com o Navas para evitar uma pintura. Em um lance rápido, Koslinski, do Guarani, evitou o gol do Bahia no escanteio. O operário Kicicudi, pois se Wanderlei continuar assim, logo logo estará novamente em algum clube da Série A. Pela Libertadores, o Palmeiras goleou o Serro Portenho por 5x0, e essa foi a defesa mais difícil de o Everton no jogo. Ali o Aquino, badeira formada dentro da meia-lua, bateu bem o Everton! Voou bonito, um tapinha para colocar a bola no fundo! Novamente na lista aparece Vladimir, que é um dos nomes mais importantes do Havaí no campeonato. Faz o levantamento para a área, defendeu Vladimir! Se não fosse Fábio, Bruno Pacheco teria anotado um dos gols mais bonitos de fora da área neste Brasileirão. Está valendo o lance de novo, Lima! Esse é Bruno Pacheco, vai queimar de fora, bateu para o gol! Fábio! Fábio tem escanteio para o Ceará! Chegando! Mais uma vez! A trajetória da bola, um chutaço! O cara cobrou praticamente um pênalti, porém ele não contava com os bons reflexos de Tadeu. Jefferson busca a tabela, recebe na frente, ainda Jefferson, cruzamento, a bola para trás, Luiz Fernando Tadeu! Marcação dupla, ainda conseguiu a finalização. Ricardinho havia mandado a bola na gaveta, porém viu Felipe Garcia mandar seu bolaço para escanteio. O time do Tom Benz, talvez, ou tenha que mexer, ou tenha que pão para esse jogo. Ricardinho ajeita, chuta, voa Felipe Garcia! Joga para escanteio! Benz, repare só no voo de mão. Com Donnarumma, Navas e Sérgio Rico, o PSG está bem servido de goleiros nesta temporada. Bonito passe, setor direito. Vamos ter cruzamento para trás da bola, batida, Rico! Pela rodada 18 da Série B, Frigeli do Novo Horizontino parou o Cruzeiro com grandes defesas. Edu, na frente da área, devolveu com Lé Paz, pode bater dali, bola explodiu no Romário, Lé Paz de novo de canhota! Espalma, manda para fora, Frigeli! E para finalizarmos, temos Gatito Fernandes pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. Fez o corte, voltou no Patrick, levantou na área, testou, voa Gatito! Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram as defesas mais épicas e lendárias do mês de julho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho